Saudar aí todos os moradores da Ocupação dos Seres Negros, todos os bairros, cenas e favelas, nossos companheiros diários de luta, de vida, compartilhando aí a resistência, há oito meses já da Ocupação dos Seres Negros, e o nosso cotidiano de trabalho coletivo, de imensa coletiva e de luta, não só por moradia digna, mas por uma sociedade mais justa e uma sociedade digna, para que todo o nosso povo e os trabalhadores possam viver e sofrer de fato do que produz. Falar um pouquinho como a gente vive lá muito bem, a gente vive sem violência, na periferia a gente vive a violência diariamente, é isso que eu não quero mais com meus filhos, por isso eu resolvi com a Ocupação, meu filho eu tinha que pedir licença no tráfego para levar ele para a escola, ali eu não preciso disso. Há mais de seis meses nós estamos ali naquele prédio, e é onde teve muitas transformações de vida, e é onde muitas famílias estão felizes. Nós queremos uma realidade diferente, e nós decidimos que nós não vamos sair daquele prédio. no dia que teve reintegração de posse, todos nós pensamos o que vai ser da gente, mas ninguém pensou em sair da gente dentro. Vocês têm que apresentar uma solução concreta, não adianta vocês falar bonito para a gente, nós estamos cansados de papel e de palavras bonitas, nós queremos solução. O Estado trata a gente como nada, a gente não é nada para eles, eles falaram lá, a gente quer o prédio, e nós, e eu, a minha família, e mais 69, como para onde? Isso ele não falou, ele só disse que quer o prédio. A Lanceros Neves se tornou um grande deboche, com essa sociedade desumana em que a gente vive, ela se tornou um grande escárnio, porque nós saímos de nada, nós não éramos de nada, ninguém acreditava em nós, e nós passamos a morar a 200 metros da casa do governador do Estado, passamos a morar a 300 metros da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, nós que não tínhamos nada, passamos a ter uma vida extremamente digna. Muitas pessoas vão ver vídeos, e vão falar alguém que esse índio quer, numa ocupação. Lugar de índio é na aldeia, mas a nossa aldeia é pelada, não tem rio, não tem caça, não tem peixe. Hoje nós temos que vir para a cidade, para vender artesanato, estamos junto com os negros, estamos junto com os pobres, que são massacrados e pisoteados, e nós queremos diferença, nós não queremos ver papel, porque nós não comemos papel. O Estado tem seis mil prédios, alguns destinados para leirão, outros para ser presídio, para prender quem é nossos filhos, para prender quem é nós. Ali não tem bandido, não tem craficante. Bandidos são aqueles deputados safados, que promovem guerra no Brasil, e para matar o nosso povo. Nós não vamos sair dali. Quantos vocês querem matar? Quantas pessoas do Estado querem matar? Nós não vamos sair dali, porque nós estamos cansados já de sofrer. Esse povo negro, pobre, maltratado, judiado, demonstrou ter mais inteligência, ter mais inteligência do que essa casta de branquinhos inseparados que ocupam os cargos públicos do nosso país. Sabe por quê? Porque propôs o nome para uma ocupação que decide por uma reparação a um crime histórico cometido por esse Estado e pelo Império Brasileiro, que foram definidos no Massacre de Colombo, foram assassinados em outros setores de lei e nunca pediram desculpas, nunca apresentaram uma política de reparação, nunca fizeram uma casa de acolhimento para receber os nossos filhos, a não ser presídios. Porque no Estado, a única coisa que importa é defender a sagrada propriedade privada. Hoje, o Estado do Rio Grande do Sul está na nossa distância de conciliação e tem seis mil imóveis vazios no Estado. E vai destinar esses imóveis para construir presídio e não alemão. Mas não pode destinar um prédio para moradia digna de 70 famílias que hoje, na ocupação não sermos negros, consomem uma vida melhor. Orgulho de morar, orgulho de ser uma lanceira, eu quero muito agradecer. Obrigado. 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 Obrigado.